Meu nome certo não é Sidney, agora é conhecido mais como Meia Lua. E o que você faz? Além de ser a capoeira ou jiu-jitsu, musculação. O que eu acho assim um pouco perturba mesmo, o que eu acho é o pouco do lugar do bairro onde eu convivo, que é só mais escadaria, que é 137 degraus para subir, meu irmão. E o que é um corpo perturbador para você? Rapaz, para mim é um corpo perturbador, para mim é quando é um corpo preguiçoso, que não desenvolve nenhuma atividade física. Eu, Meia Lua, autorizo a publicação desse depoimento na internet. Valeu, Meia. Meia Lua, autorizo a publicação desse depoimento na internet. Eu, Meia Lua, autorizo a publicação desse depoimento na internet.